Vou te contar que os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é amar de tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei da onda que serviu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender quando a noite veio nos envolver Eu já sei da onda que serviu no mar